Fala meus amores, minhas lindas e lindos, bom, eu queria começar esse postal de novo, porque digamos assim que o meu save nos outros jogos fudeu velho, literalmente eu fui tentar entrar aqui de novo e velho, não tinha save nenhum, não faço a mínima ideia do que aconteceu, então a gente vai começar isso aqui de novo, mas dessa vez eu vou fazer vídeos de 20 minutos e dessa vez a gente vai terminar esse jogo, que a gente vai fazer isso daqui como se fosse mulher fiel velho, num pau só, beleza? Vamos começar aqui de novo, a gente vai jogar velho no hard, que aqui o bagulho é hard, costone hard é hard, E vamos jogar aqui, start, tá, eu já sei como é que faz tudo, bom, assim, o que que, voltando né, pra você que não sabe o que é postal, falando sobre os outros vídeos de postal eu já deixei, eu deletei eles, E o que que é postal? Postal é um jogo feito por, é um jogo indie, na época que nem era de tão jogo indie assim né velho, era uma época onde é que fazer jogo indie era muito mais, Mas, digamos, difícil né, na verdade ele foi um mod de... de Unreal Tournament, ele usa a mesma engine do... do Killing Floor, por isso que vocês vão ver uns gráficos um pouco parecidos, E o... o postal, ele foi um jogo muito controverso, muita gente não gosta do postal porque ele acaba sendo um pouco agressivo, sangue, E muita coisa acontecendo no jogo que é contra os bons costumes da família brasileira. E esse jogo aqui eu joguei ele muito quando eu era... meu, quando eu peguei meu primeiro PC, esse aqui foi o jogo que eu mais joguei, que eu passei muito tempo na frente do computador descobrindo cada segredo, cada... Tudo assim que esse jogo podia oferecer, eu f... eu... 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 eu fiz tudo nele velho, eu tipo usei ele 100% Ahn... bom, eu to jogando esse jogo aqui no Hard, é pra... porque eu já conheço as coisas do jogo, na minha primeira vez e tudo mais. Ahn... e assim, a história do postal é basicamente assim, você é um cara, que chama o Postal Dude, que você vive num trailer no quintal de uma casa, certo? Isso, por mais que pareça de videogame, é comum aqui nos Estados Unidos. Muita coisa que você vai ver nesse... nesse videogame é muito comum aqui. Ahn... e você faz coisa comum, comprar leite, comprar comida de cachorro, visitar o seu tio... Mas... tudo acontece na cidade aqui, tudo acontece bagulho de ficar de perna pra baixo, tá ligado? Mas vocês vão ver, esse jogo aqui é do caralho. E aí? E aí? E aí? E aí? Você era o que insistiu em relocação para aquele estúpido de videogame de jogo. Sim, o crack não é por si mesmo, sabe? Por que o A.C. não está no? Brincado. Ow, s***! Quando você está terminando escutando, eu fiz uma lista de negócios para você no prédio. Jesus, mulher. Onde está o suelo? Está na lista de foda. Não vou colocar você na lista de foda. O que é? Ah! Estúpido. Não deixe o foda. Crap. E não se esqueça de minha roca roca. Sim, sim. O que é? O que é? Deixa eu pensar. Eu posso dizer que isso vai ser um dia interessante. Eu vou ver o dia de foda. Vamos ver o vince. Estou bastante acostumbrado ontem, mas acho que eu lembro de onde eu trabalho. Vou colocar um dinheiro. Excelente. Hum. Ah, está lá. Vou pegar uma bebida. Agora, onde está isso? Aqui está. Vamos ver. E aí? Começamos, então. Uhn. Vamos começar aqui. Você pode ver que tem cocô de cachorro aqui no chão. Putz, deixa aumentar a sensibilidade do jogo que tá foda. Controls... Inputs config... Que a gente joga... Divert mouse... Agora sim. A gente viu que tem uma comidinha ali em cima, tá ligado? Deixa eu ver se eu lembro como é que faz pra pegar... Bom, aqui no jogo tem vários jeitos de recuperar a vida, tá ligado? Acho que o volume do jogo tá alto pra caralho então, deixa eu ver também... Deixa eu dar uma diminuída aqui no áudio... No áudio, no volume, deixa eu... Pronto. Agora vocês conseguem me escutar melhor, certo? Bom, esse champ ele existe de verdade... Ah é, tem que andar sem a arma... E o bom é que em todas as... As partes nesse jogo aqui, as casas, dá pra você entrar. Pegar aqui o colete... Gasolina... Pegar panela e jogar no Team Fortress, hein? Haha... Pegar panela estrange... Televisão Canal 3, famosíssimo Canal 3... Que é das antigas, vai entender o que eu tô falando... E dá pra gente mijar também, ó... E aqui a gente não abre porta, aqui tem uns quadros da hora... O Benz precisa te ver com os bancos... Bom, o que que a gente vai fazer primeiro? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer... A gente vai dar uma volta na cidade... E a gente vai pegar o nosso Paycheck... O que que é o Paycheck? É o nosso pagamento do mês... O cara vai matar a mina, velho... Ah, isso aqui... Isso aqui é cigarro de maconha... Só pra avisar... É um Pipe... Vocês aí da galera do 420... Isso aqui eu vou precisar de... De arma... Pronto... Isso... Ah... Ah... Esses caras aqui ajudam a nós... Ele trabalha na mesma companhia... Para de me... Você tá me tirando, meu irmão? Caralho, velho... Esse cara aqui, ó... Que legal seu computador... Seria maior pena se alguém quebrasse ele... Ai, essas merda... Ai, tem os posters aqui... Você vê que tudo é bem... É... Feito... Mais por usuários... Do que... Do que por... Coisa profissional, né? Que eles chamam de... Trip Away Budget... Que é tipo... Calf Dutch... Essas coisas... E aqui é meio que... O bairro... Isso aqui é uma cidade interiorzão mesmo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui... Pega 12... Pega a vida... Vamo ver o que tem mais aqui pra cima... Vamo ver o que tem mais aqui pra cima... Vamo ver o que tem mais aqui pra cima... Tem nada aqui... O cara é culpa disso é da masoquismo... O cara é vestido de mulher... Essas coisas que a gente encontra nas noites... Vaza daqui, velho... Pronto... Bom... O que que o caminho a gente vai fazer... Primeiro eu vou comprar leite, né? Velho... Vamo comprar leite que... Eu tava mais perto... Mas antes... Vamo pegar as coisas que tem aqui na cidade... Tem muito secret aqui... Isso daqui é fato, tá ligado? História de chinês, ó... Tudo zoado... Você vai seguir? Não... Não... Polícia me viu... Polícia me viu... Vamo sair daqui... Vamo sair daqui... Vamo sair daqui... Vamo sair daqui... Beleza... Mania de TF2 e pulando... Então... Por mais que a gente tente fazer aqui as coisas do jeito correto... Sempre vai ter gente atirando na gente... Nossa... Gente, gente... Muita gente... Mas... Tem vários jeitos aqui pra você conseguir fazer... Eu já vi... Gameplay... Muito tempo atrás... Que o cara fez... Putz... Isso aqui eu vou... Ai... Polícia tá... Não vem bater em mim, velho... Não vem bater em mim... Não... Oh... Oh... Sou um ninja, velho... Sou um ninja negro... Não... Deixa... 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 Deixa esquivar da polícia... Que bagulho tá foda aqui, velho... Pronto... Mano... Esse policial, velho... Tá de... Tá de hack, velho... Pessoal... Policial cheatado, brother... Mano... Tem policial em todos os lugares, velho... Da stair stab nele... Pronto... Ah, mas quer saber de uma coisa, velho... Eu sou imortal, velho... Eu tenho colete... Vai se foder... Olha lá... Bom, beleza... Aqui dentro... Isso aqui é um restaurante indiano, tá ligado? Esse cara zoa tudo porque, tipo... Essa aqui é a de... A deusa Shiva... Da índia... Ela tá com uma... Ela tem como uma bandeira... Que você vê que é tipo um adesivo, velho... Esse... Esse jogo é do caralho... Aqui a iluminação... Aqui já é no outro... É... Tal... Aí você vem aqui e tal... Supermercadão... Aqui ó... Aí você pega o leite... Bom... Aí quando... Aqui... Aqui esse jogo você consegue fazer... Tudo dependendo das suas escolhas... Olha que da hora... O leite tá escrito tipo... Goat Milk... Que é leite de cabra... Tá escrito Jihad... Quem manja disso... Quem manja de geografia um pouco... Vai entender do que eu tô falando... É muito foda... Aí tem isso daqui ó... De Budweiser... É Budweiser... Deixa essas porra aqui ó... Cerveja do caralho... Enfim... Aí aqui... Eu tenho duas opções... Não... Você não vai vir mexer o saco... Policial... Velho... Mano... Deixa eu jogar o jogo... Velho... Tá bom... Tá bom... Você quer? Você quer? Você quer novinha? Você quer novinha? Vem aqui... Vem aqui... Pronto... Aí assim... Você pode vir aqui... E dar o dinheiro pra ele... Ou se não... Aí ó... Você paga 5 dólares... Você paga 5 dólares... Aí depende de você... Se você vai pagar ou não... Tá ligado? Se você tentar sair daqui com leite... Policial... Policial... Ele vai vir... Ele vai vir te matar... Ai caralho... Pronto... Pronto... Aí... Aí assim... O que que... O que que a gente pode fazer? Pegar aqui a... A... Doze... Aqui ó... Employees only... Keep powers... Habib... Você joga do caralho... Aí a gente vai... Vim aqui no fundo... E a gente vai enfrentar as mulheres dele... Isso aqui tem vida aqui... É... Tem vida por aqui... Dá pra ver pela saia dela ó... Dá pra ver pela saia dela ó... Vamo ver... Promissão... Que... Toctamolotov... Clássico... Televisão antigassa... Lembra? Que que... Que que... Que que... Que que... Dessa época dessa televisão grande velho... Comenta aí embaixo se você lembra dessa televisão aqui... Que é do caralho velho... Vamo pegar aqui ó... Pegar doze aqui ó... Continuar na pistola... Pra não ficar sem munição quando precisa... Lançar tesoura... Pegar mais comida... Pegar mais comida... Pronto... Tô jogando no hard então... Tô tomando... Mano... O dano dessa merda é... Insano velho... Deixa eu ver... Eu vim pra cá é... Alguém... Ninguém sera um diabo em aqui... Não... Certo... Eu quero saber... Nojo... Mita... Aí... Aí tem a banherona aqui... Ó que da hora velho... Hehe... É tipo uma playboy isso daqui tá ligado... E tá assinado do lado... X, X, X... Esse cara, velho, é ridículo esse jogo, velho. Vou pegar a vidinha aqui. Obviamente, né, velho? Armas e dinheiro. Vem aqui, aí, ó. Aí, ó, viu? É a bandeira dos Estados Unidos que tá lá no negócio. E a gente vai sair, né, velho? Vamos sair. Eu vou sair por baixo, pelo esgoto, que... Nossa, de onde, velho? Olha que invadi... Pronto. Caralho, mano. That's the ticket. Ha. Aí, tem os negócios daqui, você faz o bagulho tudo árabe e tal. Ah, mano, o que esses caras estão enchendo o saco, velho? Aí, dois tiros na barriga de Eagle. De Deagle. De Deagle. O que? Oh, que da hora, velho. É tipo... Low gravity. Isso se machuca ainda. Dá um rocket jump. Vamos pular aqui. Eu vou encontrar mais dessa coisa. Bom, velho. Isso aqui, tipo, é cachorro zumbi, tá ligado, velho? Esses filhos da puta não morrem nem fodendo. Tem uma rocket launcher lá no canto, mano. Mas pra pegar aquela porra é um inferno. Meio que você tem que jogar biscoito de cachorro e pegar a rocket launcher, tá ligado? Mas eu não vou fazer isso. Eu vou pular aqui, que eu sou maroto. De vez em quando eu estou choçando. Olha aqui, olha aqui. Olha esses filhos da puta. Fudeu! 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 Sobe na merda da escada, velho! Ah, vou morrer. Não, 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 não. Ah! 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 Fudeu! Fudeu! Uh! Vou embora. Vou embora daqui. Isso. Vamos se fuderem, velho. Tem granada ali no canto também, velho. Será que eu tento, velho? Não, foda-se. Nada se acha de marrodo depois. E é que a gente conseguiu fugir. A gente viu aqui, enquanto a gente está subindo, aqui eu vou... Aqui tem o leite, né? Aqui, ó. E ele falou que a gente pode pagar por 5 dólares pra ele ou não, né? Enquanto a gente vai comer um lanchinho aqui, ó. Fast food. Exato. Isso daí. Aí agora, vamos ver o que a gente vai fazer. Bom, a gente vai pegar o nosso pagamento, né, velho? Vamos lá, então. Vou pegar o pagamento. Está pra cá? É. É legal de acordo com como é que vai passando os dias da semana. Esse aqui é segunda-feira. De acordo com como é que vai passando os dias da semana, você vai encontrando mais arma. O pessoal vai ficando mais armado, tudo mais. Deixa eu ver se ainda tem coisa aqui. Então tem muita coisa que vai, por exemplo, ter acesso ao telhado. E você vê, pô, não teve nada aí, ó. Viu, aqui, ó. Nesse caso, a gente achou uma arma aqui em cima. Mas normalmente, tipo, você acha 12 e outras coisas aí em cima do telhado e tudo mais. Galera andando armada. Olha aqui, ó. Olha aqui a outra coisa que dá pra fazer. Estou no caminho certo. Estou no caminho certo. PIXAÇÃO TOTAL. Depois dá pra gente entrar nos fios aí. Subindo os fios e ir pro telhado. Que fica mais tranquilo. Bom, galera. Eu vou fechar aqui agora essa parte. Primeira parte do postal. Espero que vocês gostem. Vamos... Eu vou fazer esse vídeo agora, pelo menos, os dois vídeos de postal por semana. E eu vou mostrar tudo que o jogo tem pra mostrar por vídeo, beleza? Então tá, galera. Obrigado aí pela audiência. A gente se vê no próximo vídeo de postal, hein. É nóis. Obrigado. 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 Obrigado.